Graça e paz a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada irmã. É um privilégio poder meditar na Palavra do Senhor junto com as irmãs nesta tarde. Por isso eu pediria que, se possível, você abrisse a Palavra do Senhor em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos focar no verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Que o Senhor aplique a Sua Palavra ao nosso coração. Nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu particularmente não celebro essa data, não a tenho como minha. Até porque a mulher moderna, ela pode ser caracterizada de várias maneiras e podemos usar vários adjetivos para descrevê-la. Ela é empoderada, ela é autônoma, independente, protagonista, vencedora. Infelizmente, não se pode dizer da mulher moderna que ela é uma mulher virtuosa, que ela possui as virtudes que a Palavra de Deus nos aponta. Nós, como mulheres cristãs, não podemos ser guiados pelos valores do mundo. Nós somos diferentes, porque como o verso 5 diz, nós associamos a nossa fé. Nós somos mulheres de fé. Somos mulheres que receberam o dom da fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Essa capacidade de crer em Jesus para a salvação, transforma toda a nossa vida. E essa é uma transformação que acontece do nosso interior para o exterior. Tudo em nós deve refletir essa nova vida que nós recebemos quando fomos ligadas a Cristo por meio da sua morte, do seu sacrifício, remidor, da sua ressurreição. Essa fé, ela deve instilar em nós um modelo completamente diferente de vida. Padrões que são completamente antagônicos. Essa fé viva, ela deve produzir transformação no nosso coração. Essa vida agora, ela caminha numa direção. Numa direção da santificação. Numa direção de uma novidade de vida em que nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos de Cristo. E Pedro, nesse verso, ele fala sobre diligência. Ele diz, reunindo toda a vossa diligência. O sentido dessa palavra diligência é ter pressa, é ter prontidão, estar pronto, estar se esforçando. A ideia de fazer esforço, de usar velocidade. Usar velocidade para crescer na virtude, no conhecimento, na piedade. Muitas vezes nós somos diligentes. Somos diligentes no nosso trabalho, quer seja fora ou dentro do lar. Somos muitas vezes diligentes com cuidado com a nossa aparência, com as atribuições que nos são dadas. Mas, de fato, temos sido diligentes na busca pela virtude. Na busca por fazer transbordar em nós toda essa sequência, esse conhecimento, a perseverança, a paciência. Nessa busca que nós somos chamados e que deve ser a nossa primeira motivação, o nosso primeiro desejo. Muitas vezes nós não nos esforçamos como nós deveríamos nos esforçar. E a ordem é essa. Façam todo o esforço para que a sua fé possa florescer numa vida caracterizada pela virtude. O comentarista Warren Wiersbeck, ele registrou que para os filósofos gregos, a palavra virtude significava o cumprimento de algo. Quando algo na natureza cumpre o seu propósito. E também era usado para descrever o poder dos deuses para realizar feitos heróicos. Já pensou nesses dois sentidos? Algo que nós fomos feitos para fazer, o cumprimento do que nós fomos feitos para fazer. E a bravura e a realização de feitos heróicos. A verdade é que para nós realizarmos e cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos criou, nós precisamos de coragem, nós precisamos de uma certa dose de bravura. Porque nós estamos indo totalmente na contramão, não só do mundo, mas na contramão dos nossos próprios desejos, que são voltados para a satisfação das nossas necessidades, a satisfação dos nossos sonhos, e que não tem o desejo de verdadeiramente doar-se, de verdadeiramente servir, que foi o propósito para o qual o Senhor nos criou. Para trazermos glória ao Seu nome por meio da nossa morte, de tomarmos a Sua cruz e o seguirmos numa vida que é caracterizada pelo doar-se pelo outro, que é o significado do amor, que Cristo deu a vida por nós e que nós devemos dar a nossa vida pelo próximo. A mais famosa de todas as mulheres virtuosas, ela foi marcada por uma vida de serviço, abnegado em prol do seu esposo, a quem ela fazia o bem e não o mal todos os dias da sua vida, serviços da sua casa, bondade que era mostrada nas palavras, mas nas ações, porque o texto em Provérbios 31 diz que ela abria a mão ao aflito, que ela estendia a mão ao necessitado, e essa mulher bondosa, virtuosa, que personifica a sabedoria e nos aponta um caminho de virtude a ser buscado, ela recebeu e ela acolheu o reconhecimento dos seus. Ela foi abençoada pelo seu marido, pelos seus filhos, e o seu testemunho de todas as mulheres que vivem assim. É um testemunho que ecoa pelas gerações e pelos séculos, nos dando esse desejo de deixar o mesmo legado. Em Ruth 3.11, Boaz diz a Ruth naquele momento em que ela se encontra aos seus pés, pedindo que ele seja o seu resgatador, estendendo a capa sobre ela e redimindo a ela e a sua sogra. E Boaz diz assim para Ruth, não tenha receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O que Ruth fez para ter aquela fama de mulher virtuosa? O termo hebraico, quando usado para homens, fala de guerreiros, conquistadores, heróis, fala de bravura, quais foram os atos de bravura de Ruth? Bem, Ruth deixou a sua terra, deixou seus parentes e seguiu abraçando a fé, a terra e os parentes da sua sogra Noemi, se associando a ela e dizendo que não ia deixá-la e onde quer que ela fosse, ela iria. Onde morresse, ela seria sepultada. Esse ato de bravura, que só a fé poderia dar, também levou Ruth a servir a sua sogra de forma sacrificial, colhendo o suficiente para sua subsistência, colocando seus próprios desejos de lado para obter para sua sogra um resgatador, que pudesse gerar uma descendência para o seu filho e que deixasse a herança do nome do seu marido, que havia falecido. Essa bravura, esse ato abnegado, fez com que Ruth fosse conhecida como mulher virtuosa. A mulher que é virtuosa, ela não precisa temer o que os homens vão dizer. A palavra de Deus diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Essa é a mulher virtuosa, a mulher que confia no Senhor. As mulheres virtuosas que associaram a fé à virtude não precisam ter medo. Elas verão os propósitos de Deus plenamente cumpridos na vida delas. Elas receberão o Bem-vindas, minhas filhas amadas. Entrem no gozo do seu Senhor, porque foram fiéis em realizar aquilo que o Senhor deu às suas mãos para que elas fizessem e fazendo isso para a glória do Senhor. Elas receberão o benefício imensurável de frutificarem no conhecimento de Cristo. Como diz o final do nosso verso, do texto lido, verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de conhecer a Cristo que somos salvos. É por meio de conhecer a Cristo que somos a cada dia transformadas. E podemos viver e experimentar o gozo de estar na presença do Senhor. Um ante-gozo daquilo que nós vamos viver na eternidade. Quando de fato os nossos valores serão completamente outros. Quando de fato viveremos somente para glorificar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. E com diligência busquemos a virtude. Busquemos associar a nossa fé às virtudes que a palavra de Deus aponta. A paciência, o amor, a diligência. E assim que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe.